O objetivo principal em qualquer jogo é criar a ilusão de realidade, um fato que é especialmente verdadeiro para jogos de tiro em primeira pessoa. O objetivo do gênero é colocar você, literalmente, no papel de protagonista. À luz disso, é surpreendente que tantos jogos tenham se apegado a um plano que quebra a ilusão em todas as oportunidades possíveis. Com instruções de missão baseadas em texto, transições de nível chocantes e armas e Power UPS espalhados como móveis decorativos. Mas a Valve Software obviamente passou muito tempo estudando os erros do passado. O resultado é a Half-Life, o mais próximo de um passo revolucionário que o gênero já deu. Através de uma série de decisões de designs sutis e artísticas, Half-Life cria uma realidade que é independente, crível e completamente envolvente. O enredo do jogo é típico, na verdade, é pouco mais que uma versão elaborada de Duong. Você é Gordon Freeman, cientista do Black Mesa Research Facility, envolvido em alguns experimentos misteriosos. Esses experimentos dão errado, e criaturas sujas começam a tomar conta do complexo. Fica mais complicado. Mas não há necessidade de estragar as surpresas que o aguardam. Basta dizer que Half-Life não é um grande jogo por causa de sua história. É um grande jogo por causa de como ele apresenta essa história. Desde os momentos de abertura do jogo até o confronto final. E mesmo além, todo o inferno está se soltando continuamente. E nunca há um momento em que você não esteja vendo as coisas pelos olhos de Freeman. Existem eventos com script no jogo. Há cenas de abertura e encerramento. Mas todos eles ocorrem naturalmente dentro do ambiente do jogo. Arma, munição e colocação de saúde seguem a mesma filosofia. Você dificilmente encontrará um item que está apenas balançando e girando no lugar como um presente dos céus. A Valve fez um bom trabalho ao justificar os medidores típicos de saúde e blindagem. Freeman está vestindo um traje de perigo, usado por pesquisadores envolvidos em experimentos perigosos. Para recuperar a energia da saúde e da armadura, você deve abastecer em estações de energia. Eles estão quase sempre localizados em locais lógicos, geralmente próximos a áreas onde trabalhos perigosos seriam realizados. Não há Power UPS para ser encontrado. Armas e munições são retiradas dos armários de suprimentos ou dos cadáveres de guardas de segurança e soldados caídos. Mesmo as armas mais experimentais têm seu devido lugar. No departamento de pesquisa de armas da instalação. E no final do jogo, uma vez que você deixou o centro de pesquisa, não há níveis no off-life, ou, mais especificamente, falta o conceito de níveis e episódios que esperamos. O jogo é um fluxo contínuo de locais do começo ao fim. Você pode se mover para frente e para trás à vontade, com apenas algumas exceções, assim como aqueles que estão perseguindo você. E embora o breve tempo de carregamento entre as zonas seja o único artefato que interrompe o fluxo do jogo, felizmente as transições são breves. A atenção aos detalhes não se limita apenas à estrutura básica. O jogo é cheio de surpresas, lançando continuamente novos obstáculos e desafios em seu caminho. Há uma grande variedade de texturas, dando uma aparência distinta a cada área. Os inúmeros eventos roteirizados reforçam a ilusão de realidade, e você encontrará cenas detalhadas que são continuamente cheias de suspense. A jogabilidade é muito orientada a quebra-cabeças, mas os quebra-cabeças dificilmente parecem ser obstáculos superficiais. Esteja você consertando um reator ou encontrando alguma maneira de se livrar de uma enorme porta trancada, os quebra-cabeças sempre parecem plausíveis no mundo que a Valve criou. Os inimigos alienígenas são bem projetados e ocasionalmente beiram o aterrorizante. Doe é de Krab básico, que lembra um cruzamento entre o Facilguiger de Alien e o sugador de cérebros do X com Apocalipse. A monstruosidade cem vezes maiores. Os inimigos realmente parecem seres orgânicos. Existem inimigos humanos no jogo, e estes exibem um nível de inteligência artificial que é notável. Enquanto a ideia de muitos jogos de excelente inteligência artificial, são simplesmente monstros que podem passar por uma porta para segui-lo. Os antagonistas de Half-Life agem de uma maneira assustadoramente realista. Eles não os seguirão por uma porta. Eles apenas lançarão algumas granadas para onde você está se escondendo e pronto. As armas parecem e soam ótimas, desde as espingardas de combate realistas e lançadores de granadas, até os aceleradores de partículas de alta potência e ficção científica. O design do nível é diversificado, devendo um aceno de agradecimento ao Jedi Knight, incluindo a ampla instalação de pesquisa. Algumas ótimas áreas ao ar livre e locais estrangeiros que devem ser descobertos por conta própria. Basta dizer que nunca se torna repetitivo. Os únicos problemas com Half-Life são os resultados de ser tão ambicioso. O fato de todos os humanos no jogo parecerem clones tira a atmosfera realista. A diversidade dos níveis se quebra-cabeça, sem dúvida, fará com que você pense que algumas áreas eram melhores que outras. Mas as reclamações que surgem são simplesmente uma reação ao fato de o jogo estar tão próximo do ideal. Half-Life é um jogo single-player excepcional e um jogo multiplayer sólido. Embora o próximo complemento do Team Fortress possa torná-lo ainda melhor. Leva-o testado e comprovado um passo adiante, mas acaba saltando à frente do resto.